Meus amigos, a principal promessa de Donald Trump a de drenar o pântano, de limpar a água fétida do pântano do globalismo na América e de resto, ou de quebra, ou consequentemente do mundo, está sendo levada a cabo. É claro que essa é a maior batalha de Donald Trump, por isso não tem um prazo. Mas dentro desse primeiro mandato, nós vemos que Donald Trump realiza, contra os globalistas, um dos trabalhos de Hércules, um trabalho hercúleo, lembrando o herói da mitologia grega, Hércules e os doze trabalhos. Há quem compare Trump ao rei Ciro. Eu também, mas já estou achando mais adequado compará-lo a Hércules. Um dos doze trabalhos de Hércules, ou melhor, de Trump, é simplesmente derrotar o maior poder, hoje, do mundo, dentro do seu quintal. Estou falando do globalismo e não do comunismo, nem do islã. Porque embora comunismo e islã sejam também as forças que lutam pela, são também as forças que lutam pela hegemonia do mundo. Os globalistas, contudo, se infiltram também nesses outros dois poderes. A rigor, os três estão trabalhando, de certo modo, juntos. Mas os globalistas são, de longe, mais perigosos. Eles estão em todo lugar, em todo lado, em toda administração. Estão na Europa, evidentemente, mas também estão na Ásia, estão na China, estão na Coreia do Norte, estão alimentando o comunismo na América Central e assim por diante. São, de longe, sim, os mais perigosos, aqueles que querem, porque querem um governo mundial. Tenham a mídia a seu favor e também, pasmem, a religião. Porque, nós bem sabemos, o argentino Bergoglio é um dos seus mais ardorosos defensores. Bergoglio tem tentado incutir na cabeça dos fiéis despreparados a ideia de que a terra precisa ser adorada, mas, por outro lado, nós, seres humanos, não somos capazes de viver aqui, harmoniosamente. Não temos a capacidade para cuidar do planeta. Pelo contrário, nós o estamos destruindo e, portanto, o planeta precisa passar para a mão de um grupo de iluminados capaz de salvá-lo. É isso que Bergoglio, a rigor, tem feito, lutado para a criação de um poder supranacional de iluminados, como disse, capazes de, finalmente, defender ou, melhor, salvar o planeta. Ele está se referindo aos principais elementos globalistas de cada religião, elementos pinçados aqui e ali, formariam uma corte mundial para dizer aos povos o que esses podem ou não podem fazer em relação à sacrossanta terra. Digo isso só para dar uma ideia do quão gigantesco é esse poder que Trump está lutando contra. Pois é, está lutando contra e está tendo vitórias assombrosas sobre esse poder, especialmente na América, evidente. Mas quem nos garante que isso realmente está acontecendo? Ninguém melhor do que os próprios inimigos de Trump quando abrem o bico reclamando do seu governo. Por exemplo, o site Slate, um site de esquerda, um site globalista e também a porta-voz da KGB, a RT News. Tudo o que esses dois sites falam contra Donald Trump nos servem para dar a dimensão de quão profundo está Trump indo na carne globalista e comunista. O Slate, por exemplo, trouxe hoje uma matéria chorosa, queixosa, sobre o poder de Trump dentro do judiciário americano. Eu vou ler só um pedacinho da matéria, ela é muito longa e muito chata, muito mimimi, muito vitimista. Mas as primeiras linhas da matéria já nos dão uma noção do que Trump está fazendo para conseguir vencer o Deep State na América. Diz o Slate, com a ajuda dos republicanos do Senado, Donald Trump passou os três primeiros anos de sua presidência fazendo o judiciário federal à sua própria imagem. O presidente nomeou 133 juízes distritais, para desespero dos globalistas. Nomeou 50 juízes de apelação e dois juízes da Suprema Corte, o que significa que cerca de um quinto dos juízes federais do país e um quarto de todos os outros juízes foram nomeados por Trump. Esses juristas estão liderando uma revolução conservadora que derrubará décadas de precedentes e consagrará políticas reacionárias na lei. A transformação está apenas começando, mas para se ter uma ideia, etc, etc, do que vai acontecer. Trump está dando cara conservadora ao judiciário. Os globalistas abrem o bico porque, imaginem, amigos, se Bolsonaro tivesse ou pudesse ter feito o mesmo aqui, dar uma cara conservadora ao STF. Quem estaria gritando ainda mais nesse momento? Nós bem sabemos. Por que o judiciário? Porque hoje, nas repúblicas, é talvez o maior dos poderes. Simples assim. Não foi à toa que o nosso aqui foi todo aparelhado para dar um ar de bolivarianismo ao Brasil. Estava tudo prontinho, o próximo passo seria a comunização definitiva se Haddad vencesse as eleições. Teria o judiciário todinho aparelhado e aí, bem, aí era só dar tratos à bola. Bolsonaro foi o ponto fora da curva aqui, como fora antes, Donald Trump lá na América. Donald Trump agiu rápido. São mais de 360 juízes nomeados por Donald Trump. Todos bem conservadores. Obrigado. É por aí que as coisas vão se tornando fácil, ou melhor, possíveis, para Trump em relação a essa guerra contra o pântano, contra as águas fétidas do pântano. Não é por isso, não é por outro motivo, que a esquerda só pensa em derrubá-lo ou matá-lo. É simples assim. Todos os dias, todos os dias, eles vivem o pesadelo de como derrotar o homem que ousou ir contra a onda esquerdista mundial, que ousou ir contra o globalismo na América. Trump segurou a invasão americana na fronteira sul dos Estados Unidos com o México, a custa de muita pressão, sim, pressão em relação ao próprio México, que também ele, acompanhando o mesmo passo do Foro de São Paulo, juntamente com globalistas como Jorge Soros, estavam prontinhos para criar o caos na América através de uma invasão bárbara. O que Donald Trump fez, lembrou ao México que a relação Estados Unidos e México, uma vez quebrada, prejudicaria infinitamente mais aos mexicanos. Ou melhor, seria uma espécie de explosão atômica na economia mexicana de um minuto para o outro, simplesmente porque o México é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos e vice-versa. Agora, sem o México, os Estados Unidos vivem muito bem, obrigado. Um México sem os Estados Unidos viraria algo como... Nicarágua, quem sabe, ou até menos. Bem, por que estou dizendo isso? Porque essa é a outra queixa de outros inimigos de Trump, como, por exemplo, a KGB. A KGB também trouxe hoje uma matéria queixosa contra Trump, mas essa, descaradamente mentirosa. Vou ler também só um trecho, porque trata-se de uma das maiores mentiras já publicadas num site russo, o que não é novidade nenhuma. Essa, contudo, tem pelo menos o aspecto positivo de dizer o quanto eles, os russos, já estão preocupados com Donald Trump em relação ao seu quintal, ainda que Trump não tenha feito quase nada. Acompanhe, só algumas linhas da matéria. Diz o seguinte, nos últimos dois anos, desde que Donald Trump assumiu as rédeas do vagão americano, os Estados Unidos tomaram várias decisões geopolíticas, muitas vezes contraditórias, mas sempre ou quase sempre controversas. Um deles, o mais importante, foi deixar o Oriente Médio para trás e assumir a América Latina, o que levou o continente americano a viver um ano de enorme turbulência em que os americanos atacaram, como se fosse um filme do Oeste Selvagem, país após país, em uma aventura emocionante e louca que deixou para trás dezenas de mortos, feridos e torturados, mas, acima de tudo, o sentimento de fracasso, de colapso, a América Latina caiu muito mais cedo do que se poderia imaginar e esperar. Uma série de televisão, etc, etc. Bem, claro que uma mentira deslavada, Trump não moveu um dedo, além de alguma pressão via celular para esse ou aquele governo latino-americano. Nós mesmos, aqui no Brasil, experimentamos um pouco dessa pressão via telefone ou via Twitter. Trump disse, por exemplo, depois da reunião do BRICS aqui no Brasil, em que Bolsonaro recebeu muito bem recebido o ditador Xi Jinping, dizendo que simplesmente taxaria o aço e o alumínio brasileiro. Aí o Itamaraty se deu conta, penso eu, do tremendo erro que é cortejar a China em detrimento dos Estados Unidos. O que, aliás, deveria ter acontecido desde sempre. Não dá para ficar de namorico com a China enquanto Donald Trump estiver no poder. Ele é uma noiva ciumenta e quer exclusividade. Ponto final. E é isso que o governo Bolsonaro tem que fazer e, aliás, creio, fará. Mas é assim. Donald Trump tem uma caneta muito poderosa. É verdade. Mas nas relações bilaterais, ele não usa a caneta. Ele usa simplesmente a ameaça, via Twitter, de embargos econômicos, de taxação de produtos e assim por diante. Por quê? Porque, como grande comerciante, ele sabe que o seu mercado é o mais importante da terra e sabe que todo o país precisa de uma boa relação comercial com os Estados Unidos. É só isso que ele tem feito. Não deixou mortos e torturados para trás, como diz a mentirosa matéria do RT News. Mas, atenção, essa mesma matéria tem alertado para o seguinte. O próximo governo de Donald Trump certamente será muito mais voltado para a América Latina do que foi o primeiro. Uma vez contido o pântano dentro dos Estados Unidos, uma vez com um mandato novinho em folha para mais quatro anos, Donald Trump certamente tirará os russos da América Latina e destruirá finalmente o Foro de São Paulo. Claro que isso só será possível com a destruição do Partido Comunista Cubano e com uma intervenção militar na Venezuela. Não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Os russos estão abrindo o bico porque aqui na América do Sul, por exemplo, houve um fator aconteceu, algo imprevisto para o esquema comunista em todo o continente. A chegada de Bolsonaro. É bem verdade que eles recuperaram a Argentina, mas por outro lado perderam a Bolívia. Existe um levante, sim. No Chile, por exemplo, eles articularam uma forma de desequilibrar, ou melhor, desestruturar o governo chileno que é, via de regra, socialista. Mas, considerando todos os fatores, a América do Sul segurou-se, sim. A Argentina voltou ao comunismo, coitada, mas não tem lá muito como financiar a retomada, por exemplo, do Foro de São Paulo do Brasil. Não tem essa capacidade. A Bolívia, livre de Evo Morales, pode representar um perigo ainda maior para as pretensões chavistas na Venezuela. E assim nós vamos. Um pouco de convulsão, mas tudo mais ou menos equilibrado. Isso sem a ação efetiva de Donald Trump aqui no continente. Quando vier essa ação, bem, aí certamente os comunistas estarão, sim, em maus lençóis. É por isso que estão abrindo o bico agora, tentando imputar a Trump até mesmo mortes. As mortes provocadas por eles mesmos, na Nicarágua, no Chile, na Venezuela. Aliás, a Venezuela é um caso escabroso. Crianças desnutridas, tal como era comum vermos na África nos anos 60 e 70. Hoje ainda existe muito problema na África, mas já não temos as imagens das vítimas das guerrilhas, crianças que morriam de fome, esqueléticas. Pois é, isso está acontecendo no país que era o mais rico da América do Sul, antes do comunismo. É isso aí. Que Donald Trump venha logo no seu segundo mandato. Porque a coisa está difícil. Até depois, amigos. Obrigado. Obrigado.